Um velho caçom de banho, o dia brava a dia, Um mar que não tem caminho, um arco-íris no ar, depois na praça caminhar, Sentir preguiça no corpo e numa esteira de filhinha, Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, Ao soquear de Itapuã, ouvir o mar de Itapuã, Falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, Ao soquear de Itapuã, ouvir o mar de Itapuã, Falar de amor em Itapuã. Enquanto o mar e da orgulha, um verde, verde no cor, Argumentar-se como o suré, como a cachaça de rolha, E com o olhar esquecido, no encontro de céu e mar, Bem devagar e sentido, a terra toda é rodada em Itapuã, Passar uma tarde em Itapuã, ao soquear de Itapuã, Ombro do mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, Passar uma tarde em Itapuã, ao soquear de Itapuã, Ombro do mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, Depois sentiram o arrepio, do vento que a noite traz, E o disque, disque, masqueou, Que brota dos coqueirás, e nos espaços celeros, Sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos, Da lua de Itapuã, Passar uma tarde em Itapuã, Ao soquear de Itapuã, Ombro do mar de Itapuã, Falar de amor em Itapuã, Passar uma tarde em Itapuã, Ao soquear de Itapuã, Ombro do mar de Itapuã, Falar de amor em Itapuã, Passar uma tarde, Ombro do mar de Itapuã, Amém.